O Brasil cedia a primeira reunião regional sobre a década internacional de afrodescendentes proclamada pela ONU para o período entre 2015 e 2024. A ministra das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, destacou que o Brasil é referência no combate ao preconceito. O Brasil, como todos sabem, nós temos uma Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial que tem sido uma referência nas discussões de políticas de promoção de igualdade racial e superação do racismo na América Latina e Caribe. E agora essa Secretaria faz parte de um novo Ministério, que é uma nova organização que temos na nossa reforma administrativa, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E essa reunião, ela congrega desde altas autoridades aos movimentos sociais, representantes de várias instituições, para pensar o que nós temos que fazer para cumprir o nosso plano de atividades para a década internacional do afrodescendente. Nossa perspectiva é que nessa década nós consigamos superar e muito as situações de discriminação racial e preconceito que ainda temos na América Latina e região e que possamos ser um exemplo para o restante do mundo, de luta para uma sociedade mais democrática e sem racismo.